Viva! Eu sou a Sofia do Ideias de Trazer por Casa e hoje gostaria de falar-lhe um pouco sobre alimentação. Porque amanhã é o dia mundial da alimentação, dia 16 de outubro, é importante nós vermos de que forma nos estamos a alimentar, se é da forma mais saudável, mais adequada às nossas necessidades, aos nossos objetivos. E porque a alimentação é um tema que também me é querido, como já podem ter reparado, tenho aqui vários vídeos no canal sobre alimentação saudável, sobre alimentação vegetariana, pronto, as minhas dicas são um bocadinho tendenciosas porque eu faço uma alimentação vegetariana já há muitos anos, mas também deixo aqui vídeos com receitas daquilo que me parece a mim ser uma alimentação saudável e que possa ser útil também para mais alguém. Por isso faço estas partilhas. Então hoje deixo a dica sobre este dia, sobre esta celebração de amanhã, este dia comemorativo e gostaria de deixar algumas outras dicas que já deixei neste canal, mas só para o caso de não ter visto ou não se lembrar. Deixei 4 dicas de pequenos almoços saudáveis, entretanto há alguns, há um ou outro que já não faço, como provavelmente aquele de iogurte. Já deixei algumas dicas aqui de restaurantes vegetarianos na Margem Sul, já deixei dicas de restaurantes vegetarianos em Lisboa, alguns daqueles que eu conheço e que aconselho. Já deixei aqui algumas outras, partilhei o meu percurso no vegetarianismo, na alimentação vegetariana e já partilhei aqui diversas outras receitas, como do biryani crudo, legumes, como a tarte de banana e manga. Deixei também a espécie de hambúrguer de Porto Belo. Deixei os cogumelos Alfredo, os tomates recheados, que eu gosto tanto, recheados com pasta de caju, são muito bons. A crojeto com molho cremoso, o gelato fácil, já deixei aqui estas receitas que posso deixar por aqui, há alguns dos links. Mas tenho em breve mais uma receitinha ou outra a sair, novas e que são muito boas, são saudáveis e deliciosas. Desejo-vos uma boa reflexão, caso escolham fazer. Desejo-vos uma boa alimentação, até porque para mim neste momento está na hora de almoço e é o que eu vou fazer de seguida. E desejo-vos um bom dia mundial de alimentação. Até ao próximo vídeo. Eu tenho um dia feliz.